Brinhas de farmácia com muito lançamento cabelístico, exatamente, prepara porque o vídeo está maravilhoso Tem produto aqui que eu sei que você vai falar, Nath, pelo amor de Deus, traz resenha logo disso E aí você vai me dizer o que você quer logo, tá bom? Então gente, já deixa o seu like, o seu gostei é importante, o seu like é relevante aqui pra mim, tá bom? Ele ajuda esse vídeo a ser entendido pelo Youtube, que é bacana, o Youtube vai e compartilha com outras pessoas Então deixa a sua mãozinha pra cima, se inscreva aqui no canal, já clica em inscrever-se debaixo do vídeo, vai aparecer o sino Ativa ele pra você não perder nenhuma novidade, combinado? E aí gente, todas essas comprinhas aqui, eu vou dizer preço, onde, né? Tem comprinha aqui que é de farmácia, mas que eu não fui diretamente na farmácia, né? Tem aqui que foi um shopping farmácia, mas aqui ó, valeu a pena, tá bom gente? Vamos lá, hoje eu tô com o cabelo assim lindo e maravilhoso E eu vou mostrar uma das coisas, porque o meu cabelo tá assim A iluminação não tá muito boa, mas eu vou dar spoiler aqui pra vocês nesse vídeo de curto E testar logo pra vocês, né? Já que vocês estão vendo aqui o meu cabelo, né? Tá uma coisinha linda, a iluminação não tá lá aquela grande coisa pra mostrar o quão brilhoso ele está Mas ele tá muito bom Eu comprei, gente, na farmácia física, né? Fui lá na farmácia mesmo, de verdade Comprei o kit lançamento Blicolic Gloss Elcebio O kit não, né? Porque só tinha shampoo, condicionador e creme de pentear Olha aqui ó, já gravei resenha pra vocês E a resenha já tá aí, então corre pra assistir Corre, porque a resenha tá daquele jeito Eu expliquei o que é o ácido glicólico, pra que cabelo serve Esse valeu a pena, né minha gente? Então eu tenho aqui ó, o condicionador de 200ml Eu paguei, se eu não me engano, 18 reais Esse aqui Tem o shampoo Blicolic Gloss Que eu paguei o que? 14 e pouco O mais caro desse trio aqui Foi o creme Super Gloss Que ele tem proteção térmica e tudo mais E eu paguei 21,90 22 reais Então assim, eu achei muito caro, tá? Só tinha esses bonitões E comprei na drogaria Venance Então não precisa dizer se você quer esse primeiro Porque já tem resenha desse kit aqui no canal, tá bom? Agora daqui pra vídeos próximos Você vai falar pra mim o que você quer O que você não quer, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa Que é reposição de estoque E eu comprei numa loja que eu conheço Mas foi pela Shopping, tá bom? Eu comprei o bonitão Litrão O shampoo da Biostratos Antiqueta De todos os shampoos que eu já usei na minha vida Ele pra mim é o meu favorito E eu passei o ano de 2023 todinho sem usar ele Sem ter, né? Eu falei, nossa, eu preciso comprar, preciso comprar E aí eu vi uma promoção Fiquei até assustada com a promoção Nossa, esse litrão tá esse preço? Se eu não me engano foi 35 reais E eu falei, caramba, tá muito barato Porque só o shampoo de 200ml é 22 reais, né? Eu pensei, caramba O que será? Qual é o vendedor? Quando eu fui lá ver o vendedor da Shopping É da Lojas Rede É uma loja de cosméticos que tem Se eu não me engano é aqui no Rio de Janeiro Eu conheço, eu sigo no Instagram E aí eu fui lá e comprei, tá gente? É reposição de estoque Então sempre que eu tô no momento de retoque de ENE Eu uso qualquer shampoo Antiqueta Agora tendo ele vai ser ele, tá bom? Eu super indico E esse daqui foi, como eu falei pra vocês Foi esse preço Não sei se ainda vai estar o preço, né? Foi da Lojas Rede Dá uma pesquisada Se vocês querem que eu deixe o link Eu posso até deixar Eu amo esse shampoo Agora vamos lá Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês Que eu também comprei pela Shupi É, esses dois bonitões aqui Um vocês sabem que eu já conheço O outro não Que eu comprei o Nioxin Night Density Rescue Esse daqui é reposição Porque eu já conheço esse bonitão, tá? Vocês sabem que eu uso e aprovo E ele sim dá resultado Esse Night Density Rescue Ele é um tratamento noturno Você aplica, ele é um tônico Que você aplica no couro cabeludo Ele age aí na queda capilar, tá? Ajuda a engrossar o fio em até duas semanas Em dois meses você consegue ter um resultado aí no seu cabelo E eu já usei, ó Você tem noção? Aqui, ó Esse aqui acabou O meu acabou Esse aqui é o segundo que eu tenho O primeiro eu comprei pela Shupi Vocês lembram? Que eu achei Será que é verdadeiro? Será que não era? Aí eu fui e comprei o segundo Que é esse aqui Pela Beleza na Web Fiz a comparação e foi a mesma coisa Gente, é a mesma coisa E aí eu conversando com o vendedor da Shupi Ele mandou, a nota fiscal mandou ver a... Eu esqueci o nomezinho que fala Que a gente vai lá e confirma pelo site E, gente, tudo verdadeiro direitinho Aí eu peguei e recomprei na Shupi Que tava mais em conta, tá bom? O Night Dance de Rescue Ó, ele vem assim Ele vem todo embaladinho aqui, ó Uuuuh Intacto Se vocês quiserem, eu posso trazer uma resenha mais detalhada Sobre esse daqui Né? Pra gente falar mais E agora Tem o quê? O Anti-Hair Loss Serum É o mesmo? Na Yoxi Night? Não É a mesma marca Só que esse aqui é o tratamento diurno Ou seja, para o dia De dia você usa ele E à noite você usa ele Porque à noite nós liberamos Uma serotonina, não sei falar o nome, não sei o quê E ele age melhor no couro cabeludo à noite Esse aqui é para o dia Ele tem a tecnologia Sandalore Que eu não lembro muito bem Eu até expliquei a história do Instagram Mas ele promete engrossar o cabelo Se você sentir um certo engrossamento Já no primeiro uso Promete 20% da diminuição da queda Em até 8 semanas, tá? Então eu estou testando ele todos os dias Eu estou usando durante o dia Deixa eu abrir para vocês É... Um foi 128 O outro foi 130 Ó, como é que ele é? Aqui gente, ó Para vocês verem que eu já estou usando Olha, ele já está aqui assim Ele tem essa válvula que protege Muito fácil de aplicar Essa embalagem eu não jogo fora Porque é perfeitinha Até para você querer fazer depois Um fone para o caseiro Eu vou botar aqui Muito bom O cheirinho é gostoso Nath, o que você tem que falar dele? Gente, assim Se vocês quiserem Eu trago um destrinchamento Né? Essa palavra não existe Mas tudo bem Vamos lá Eu posso detalhar Né? Sobre a composição Sobre o que é essa tecnologia Sandalore Mas que essa promessa Se faz Se não faz Eu preciso de um tempo Né? Não dá aqui para me usar Uma semana Que é mais ou menos O tempo que eu estou usando E falar para vocês Ó, é maravilhoso Faz isso Não sei Tá? Esse aqui eu posso falar para vocês Que ele funciona Tá? É você começar a usar ele Você vai ver nas duas semanas Duas primeiras semanas aí Diminuição da queda Agora O anti-reloj serum Né? Também tem toda essa promessa Só com o tempo E eu paguei 121 E 130 E outros 155 Mas não lembro qual Qual foi o preço Tá? Foi na shopping Também Vendedor Garantido Tá, gente? É tipo assim Venda garantida O produto Original Agora o que eu quero mostrar para vocês Foi um Eu estou até com ele aqui na pele Gente Ó, minha pele não está com base Eu bem comprei esse bonitão aqui Esse protetor solar, né? No caso, facial Protetor facial De uso diário Da L'Oreal Tá? Esse daqui, gente Ele tem 60 fps E é anti-oleosidade Anti-oleosidade Adoro Efeito mate por 12 horas Livre de óleo Que é maravilhoso Tá, gente? E ele tem ácido salicírico Essa cor aqui Que eu botei em mim É a 3.0 Tá? Tem três tonalidades apenas E um sem cor Tá? Essa parte de oleosidade aqui Ele tem o 1.0 Que é essa cor clara aqui Aí tem a cor 3.0 Que é a que eu tenho E tem a cor 5.0 Que é essa última aqui Mais escura Eu caprichei, tá? Não porque isso aqui Não é base Isso é um protetor facial Passei na minha pele Pra não dizer Nath, que você não passa nada Esse lado aqui Tá intacto Intacto Tá só com ele Tá? E claro, depois Da minha pele hidratada E aqui nessa parte Que eu apliquei Dei batidinhas com o dedinho De uma base Da minha cor Bem aqui Pra poder tirar um pouco O fundinho de olheiras Basicamente isso Eu não lembro o preço Mas eu comprei Numa lojinha Da Belly Cosméticos Na Shopee Entendeu? Chegou rapidinho, gente Ai Tô adorando Tô adorando Se vocês quiserem resenha Você quer resenha De protetor, gente? Facial? Vocês querem? Bota aí que eu trago Pra vocês, tá? Bora, deixa eu continuar aqui Vamos lá Pra 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 Três Que Eu comprei Também Pra Pra A gente Poder Resenhar Dois Produtos Maravilhosos Que é o Detox Capilar De 3CM Tá? Esse daqui Eu não lembro muito bem O preço Se a notinha Tivesse aqui Eu poderia Desenhar Pra Vocês Deixa eu ver Se eu acho Aqui, gente Tá Perdido Por aqui Não Tá Não Tivesse Muxando Pra Vocês Ó Shampoo E O Livim Ô Gente Foi na Drogaria Venance Também O Livim Finalizador Doida Pra Testar Esses Dois Juntos Aqui Pra Vocês A Máscara Eu já Conheço Mas O Livim Eu nunca Usei O que Vocês Querem Que eu Teste A Máscara Com Livim Ou Apenas O Livim Sozinho Diz Aí Pra Mim Tá Como Que Você Quer Essa Resenha Trago Pra Vocês Em instantes Ó Detox Não Lembro O preço Mas Ele tem Extrato De Aqui Ó Tá Aqui O preço Desse Livim Aqui Deixa eu Ver Máscara A Máscara Foi 26 Achei Caro Porque Você encontra Mais barato Tá Agora O Livim Detox Foi 29 Reais Caro Achei Caro Muito Caro E Também Tenho Aqui Gente Ó Shampoo Vocês Pediram Bastante E Condicionador Queratina Pediu Eu Trouxo Aqui O Shampoo Condicionador Queratina Tá Dizendo O que Você Quer Resenha Primeiro Se É Esse Se É Pantene Deixa Ver Aqui O Shampoo Pantene 27 O Condicionador Cadê Gente Calma É o Seve Booster Não Condicionador Pantene Foi 15 Reais Porque Ele é Aquele De 150 Mieta E mesmo Assim Achei Caro O shampoo Eu não Achei Aquele Pequeno Então Tem que Ser Grande Uma Coisa Que Eu Trouxe Da Pantene Também Que Eu Quero Muito Resenhar Preparado Para Vocês É Esse Lançamento Equilíbrio Que É O Levin Tá É Um Serum Esse Serum Aqui Que Eu Falei Caramba Preciso Levar Eu Já Tem Shampoo Tem Colicionador Por que Não Resenhar Esse Bonitão E Esse Bonitão Aqui Deixa Eu Acho Que Foi 29 Serum Cadê Gente Calma Ah Foi Isso Mesmo Esse Valor Mesmo E Aqui Agora O que Eu Vou Mostrar Para Vocês Uma Linha Concretona De Dove Hidratação Ó Shampoo Não Posso Deixar De Resenho Aqui Para Vocês Né Ó Eu Tenho Shampoo É Meu Amorzinho Espinalizador Dove Hidratação Aí Eu Juntei E Peguei O Buster Hidratação Cadê Gente Você Tá Falta Na Máscara Achei E Estamos Aqui Dove Hidratação Gente Ó Adorei Essa Embalagem E Deixa eu Falar Para Vocês O Preço A Máscara Se Não Me Engano Foi 49 Esse Bonitão Aqui Que é O Serum Fluido Deixa eu Ver Serum Fluido Dove Foi Carinho Tá 35 34 O Booster Cadê O Booster Foi 20 Reais Tá Shampoo Baratinho Tranquilinho E É Isso Gente É Drogaria Que Venance Venance Se Você Adoriu Proveio Que os Lançamentos Estão Todos Lá Esperando Vocês Para Você Encontra Mais Barato Em algum Lugar Bom Gente É Vocês Gostaram Do Vídeo Já Diz Para Mim O Que Vocês Querem Novo Pantene Dove Treceme Nath Fala Do Tônico Pode Trazer Pode Deixar Aqui Nos Comentários Que Eu Trago Para Vocês Um Beijo Nesse Coração Fui Com Deus E Até A Próxima Conceito Vide Tuf A CIDADE NO BRASIL